É muito difícil você viver dentro de uma sociedade e ir acreditando em coisas que pessoas colocam na tua cabeça pra você acreditar e você perde a liberdade de ser você mesmo. Ou você se transforma ou você vive uma vida miserável. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E eu já vou pedir pra que você se inscreva, pra que você curta, pra que você compartilhe e que você fale pras pessoas desse relevante trabalho que nós estamos fazendo. Ou você descobre a sua identidade, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você nasceu pra fazer. Ou você descobre que isso que você nasceu pra fazer tem que ser bom para o outro, porque senão você não tem sucesso. Nós viemos aqui exatamente para servir. Eu já falei desses assuntos, mas talvez não ficou claro pra muitas pessoas. Temos que fazer coisas que sejam boas para os outros. Aliás, temos que viver um dia de cada vez, também já aprendemos isso. E quando acordamos já temos que ser grato pela nossa própria vida. E parar e refletir todos os dias um pouco. É isso que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo está me fazendo feliz? Porque como é que eu vou fazer o outro feliz se eu não tenho em mim aquilo que é o mais importante para entregar? O momento importante da nossa vida é sempre o momento em que estamos com o outro. Porque não existe outro momento. O passado já foi e o futuro ainda não nos pertence. Então, fazer feliz aquela pessoa que está do lado, não importa. Pode ser aqueles que estão dentro da nossa casa. Pode ser as pessoas que nós encontramos pela rua. Pode ser as pessoas lá do nosso trabalho. Cada coisa em seu momento temos que ser, no mínimo, cheios de graça. Ou seja, temos que estar cheios da graça para que nós transmitirmos coisas que sejam boas e aproveitáveis para o outro. Para que ele se sinta feliz na tua presença. Quando nós descobrimos para que é que nós viemos nessa terra e qual é o nosso propósito, certamente isso vai acontecer. Enquanto isso não acontece, nós vivemos de acordo com o querer do outro. Com o que o outro quer para a nossa vida. E é isso que nos faz infeliz. Porque ninguém é preparado na realidade para entregar para o outro o que o outro quer. Todo mundo quer para si de alguma forma. E tem que partir de nós essa inteligência emocional. De saber que eu nasci para servir. E quando eu começo a servir o outro, aí é que ele se toca. Aí é que ele entende. Espera aí, mas essa pessoa está sempre aqui com um cafezinho quente. Essa pessoa está sempre aqui com uma agulha gelada. Ela está sempre pensando na minha necessidade. E uma hora, pode acreditar. Num dado momento, ela vai perceber. Se isso nunca acontecer, também não se preocupe. O seu propósito continua sendo servir. Através dos seus gestos, das suas coisas, das pessoas que estão próximas. Experimente cumprimentar e elogiar e dizer para aquele vendedor que vem até o vidro do teu carro entregando alguma coisa. Veja a reação dele. Eu costumo dizer, quando não quero, não, muito obrigado, mas tenha um excelente dia e um bom trabalho. A reação é imediata. Você deu a atenção para alguém que mais do que querer vender alguma coisa para ganhar um dinheirinho, está precisando muito da atenção de um outro ser humano. Eu já ganhei coisas no semáforo, porque realmente eu estava sem nenhum dinheiro ali no momento. Mas o fato de eu dizer para ele que ele tivesse um ótimo dia e tivesse ótimas vendas, já deixou ele muito feliz. E o comentário foi, olha, nunca ninguém me diz isso. Geralmente fecham o vidro. É lógico que eu não estou aconselhando ninguém aqui a ser imprudente. Na minha cidade eu posso fazer isso, em todo lugar que se pode. É verdade. Mas tenha no seu coração que as pessoas são carentes. E quando você entrega algo para elas de extraordinário, você está perto de descobrir o seu propósito. Você está caminhando para isso. Está se libertando das pessoas que querem fazer exatamente aquilo que elas querem que você faça. Então é libertador quando a gente descobre que nasceu para servir. Quando a gente busca o nosso propósito aqui na Terra. Quando temos a nossa identidade muito bem definida nas nossas vidas. Eu insisto nesse assunto, porque eu acredito firmemente que esse é o objetivo da nossa vinda aqui. E ela tem que ser a melhor a começar por nós mesmos. Temos que nos sentir vivos, bem e confortáveis e cheios daquilo que nós temos que entregar para as pessoas. Seja lá o que for, tem que ser muito bom e reconfortante. Quando nós descobrimos o poder da liberdade que existe dentro de nós e do que nós somos compostos. Certamente nós conseguiremos primeiro ser felizes e conseguiremos também fazer pessoas felizes. Pessoas que estão próximas, literalmente. Não adianta nada você fazer uma oferta ou depositar um dinheiro numa conta de outro país para ajuda humanitária. Isso é importante também. Mas se nós não começarmos pela pessoa que está ali do seu lado, literalmente naquele momento, não vai adiantar muita coisa. Só vai ser transformador quando tivermos essa percepção. As pessoas que estão do nosso lado precisam de nós. Nada posso fazer, mesmo para um filho, se ele não está ali no momento. Então podemos fazer para as pessoas que estão de alguma forma nos auxiliando. E de certa forma também esperando que a gente seja a pessoa bacana, a pessoa legal, a pessoa que consegue fazer algo por ela. Um super beijo para vocês. Eu espero que as nossas palavras tenham entrado aí no seu coração. E eu te aguardo aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, com palavras que certamente vão impactar as nossas vidas. Porque é o meu propósito e elas saem aqui de dentro do meu coração. Super beijo para vocês e até lá.